Música Esse foi o nosso primeiro show no ano aqui em BH Foi um show que eu gostei muito, eu fiquei muito feliz de fazer Pô, encontrei com vários amigos, tinha muita gente aí que eu gosto demais E um público novo também, que é até um casal que eu conversei ali no final do show Que falou que veio pra assistir o Cidadão Estigado Mas se surpreenderam ao assistir o nosso show Falei, ah, legal, valeu, dois por um, né Foi ótimo estar aqui de novo com BH Muito tempo que a gente não tocava, né E acho que a gente tá voltando no momento bom da gente Lançando o disco, né, o Fortaleza E foi massa, tá, exatamente aqui Nesse projeto aí, irado demais E acho que a gente conseguiu chegar bem à nossa identidade pessoal Agora, depois de 20 anos tocando junto Se a gente não se entender agora, a gente não se entende mais não Não, acho que é isso É isso Obrigado